Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei, o que eu quero? Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei, o que eu encontrei, o que eu encontrei? Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei. Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei, o que eu encontrei? Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei, o que eu encontrei? Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei. Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei. Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei. Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei. Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei. Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei. Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei. Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei. Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei. Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei. Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei. Eu ia caminhando para a minha vida, já deu o que eu encontrei.